Estamos em live, aqui na chácara ninônica, eu e o lobão de natal, Shiva, Pokinha e Laluda. Ai ai, boa tarde a todos que estão chegando aqui na live, estamos ao vivo na chácara ninônica, né? Pulequeirinha, pulequeirinha, muito querida, tem um laludão, tá chorando ali, por que não soltaram o laludão, por que não soltaram o laludão, hein? Pulequeiro, você é feito de aço. Pulequeiro, chove aí, pulequeiro, chove com a linha do pulequeiro. É isso aí, Patrícia, tivemos uma transmissão de pensamentos aqui, telepatia ninônica, estamos ao vivo aqui na live da chácara ninônica. Para destoar um pouco, temos lobão de natal, Shiva e Shiva, se catracando aí, graças ao sol, que finalmente saiu o sol. A live do sol. Pulequeiro, vem aqui pulequeiro, pulequeiro. Você acordou agora, pulequeiro, que você estava mofando na chuva, estava frio, estava chovendo, estava chovendo, estava frio. A pulequeirinha aqui, pessoal, pulequeirinha, querida, muito querida, muito querida, pulequeira, pulequeirinha. Sol, aleluia, sol, ai. Hoje estamos aqui ao vivo com a família pulequeira. Pulequeira, pulequinha, pulequinha, vem aqui, a pulequinha quer pegar sol, porque vocês não estão conseguindo ver ela. Está lá no sol, lá, está lá longe, pulequeira, pulequinha, pulequinha, vem a puleca. Pulequinha, pulequinha, quem não quer participar da live, meditem com pulequeiro, meditem. Meditação guiada com pulequeiro. Lulud, cadê o Lulud? Cadê o Lulud.. cadê o Lulud? Cadê o lulud? Cadê o Lulud? Cadê luludão de Foster Charlie? Cadê Luludão de Chancellor Charlie? Cadê o Lulud? 양rinha... de Foster Charlie, Leludo, vai correr, Leludo, vai Ai, que desculpa Olha lá, olha lá Lobão correndo, olha o lobão Olha o lobão Lobão de la pãe Lobão de la pãe Leludo, lobão, tá todo mundo aqui, pessoal Polaqueira Chivinha, xiri, xiva, xivinei Lobão Polaqueira, olha a buzanfa do polaqueira E menudo, chegou Chegou a batedeira Canina Frangolino Tá bem, tá lá no galinheiro Ó, polquinha, polquinha Você tem medo do Leludo, né, polquinha Você não gosta, né, polquinha Dá oi pro pessoal aqui, polquinha Dá oi Olha a polquinha, quem tava com saudade da polquinha Polquinha Polquinha, querida Querida Mini-poc É a mini-poc É essa Mini-poc Delayla É a mini-poc É a mini-poc É a mini-pocinha Porque tava chovendo até agora E abriu esse sol aí Eu falei, vou fazer uma live Não tava aguentando mais Não tava aguentando mais Ficar aqui ensopando, né Ai, ai Espero que Estamos nos aproximando da primavera, né Espero que o tempo melhore aí no Brasil inteiro Que sol é tudo Bem-vinda a Carol Almeida Nova chacreira ninônica Né, Lobão? Você tem opção de se tornar um chacreira Uma chacreira ninônica Através do botão Seja membro Ai, ai Olha a luz de correio Lula Poliqueira Rodrigo, você está se preparando Para as chuvas de granizo do verão Estou Tanto que eu botei essa telha aqui, ó Aqui é a telha de zinco Antes eu tinha uma telha transparente aqui Pra iluminar a casa Mas quebrou tudo com a chuva de granizo Mas agora eu tive que botar essa aí Felipão, deputado, tá na hora Eu acabei de tratar Eu acabei de tratar todo mundo Eu já fiz rodízio aqui Estava Dona Nina solta Porca solta Agora é a família polaqueira Shiva Shiva Vem aqui Shiri, shivinha, shirveneide Shiri, shiva, shivinha, shirveneide Querida Abô, mostra tua boquinha de orc Mostra tua boquinha de orc Pessoal Se eu tenho curiosidade Vem uma cadela orc Que veio direto das savanas africanas Aqui para a chakra ninônica Não tem jabuticaba ainda, Carol Mas as jabuticaba estão dormentes Elas estão trocando a casca Nem tá lá com a chuchuca Na casa dele lá Casa dele chuchuzila com cheddar Estamos aqui no banco da praça E onde eu tô aqui com todo mundo É dentinho de comer pêssego, Charles Cadela orc Qual o cão mais idosinho da chakra? É a Fefeta e a Dona Nina É a Fefeta e a Dona Nina Eu vou soltar um pouco Que adubo você usa na jabuticabeira Eu uso Aquele é chamado forte jabuticabeira É próprio pra jabuticaba Freducho Não, não vou soltar a limna Vou soltar a Fredo aqui Dona Nina É, cadê os likes, né, pessoal? Eu faço live aqui Faço por fazer, né, pulequeira? Faço por fazer A grama não tá boa pra deitar, não Tá encharcada Muita água nela Daqui que pisa assim Molha a meia Ó o Felipão lá, ó Felim 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 Felipão Catupirina Felipão Catupirina O pessoal quer falar com você Quer falar com você Chiva Dona Nina Dona Nina Muito querida Poço de queridez Vem aqui, poço de queridez Ó, se a Dona Nina Vem, a Feli vem, ó Se a Dona Nina Vem, a Feli vem Como que tá bom O solzinho da tarde, hein, Dona Nina? Desoi aí pro nosso pessoal Tem saudade Quer falar com Dona Nina Quer agradar a Dona Nina Gosta de ver A carinha meiga da Dona Nina, ó Ó, ó Que delícia Pegar esse solzinho O Felipão dando risada, ó Valeu, Marcelão Como sempre Se todos os nossos inscritos fossem Como o Marcelo Carnicelli A chacra ninônica Já estaria Em castelo ninônico Chiva A precinha A carinha da Dona Nina Dá uma risadinha Pro povo aí, Feli Feli Dá uma risadinha Pro povo Feli Feli Felipão é menina Se é uma menininha Feli tem o gênero fluido Né, Feli? Feli Um dia ela é homem Um dia ela é mulher Abraço, Marcelo Boa tarde pra você Até a próxima live É verdade, André Andréia Marcelo São Eita laluda São pessoas Sempre que estão contribuindo Aqui com a chacra ninônica Ó, sussu batendo na porta Ela escutou eu falando Aqui Agora ela quer sair também Xuxuzão Xuxuzão Xuxu Xuxuzão 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 Vamos ver Se é que chacru Dá um oi pra Fefeita Vamos dar um oi pra Fefeita Vamos dar um oizinho pra Fefeita Vamos dar um oizinho pra Fefeita Ei, Fefeita Aqui ó, tá solta a laluda A laluda vai agitar lá dentro agora Olha como é que tá aqui atrás Mais um oi pra Fefeita A situação A situação Pouquinho na mesa Pouquinho e pulequeira Pouquinho e pulequeira Pulequeirinha Nariz de argila Com a mamãezinha dela Vamos dar um oi pra Fefeita Vamos dar um oi pra Fefeita Vamos dar um oi pra Fefeita Olha a lena Lenine Só observando aqui a cachorrada A lena lenine É frio, é que é frio Lena, vou deixar a cachorrada entrar aí O que você acha? Ih, eu deixei o laluda pra fora Você vai ficar aí fora Agora porque eu vou falar com a Fefeita Paz Quero Paz Cadê esse Fefeita? Você tá destruindo o sofá Olha a lena gatinho destruindo o sofá Olha lá No flagra, ó Olha só Pegamos no flagra Lena lenine e lena gatinho Detonando o sofá Cadê essa Fefeita? Cadê esse Fefeita? Ai, esse caminho da Fe Você tá com frio, Fe Você tá com friozinho da Fe Ai, que frio, que delícia Ai, que cobertinha boa Vamos cobrir a Fe A Fefeita tá com frio Vamos cobrir Vamos cobrir a Fe Não deixa a Feita passar frio Olha a carinha da Fe Olha a carinha da Fe Ai, Fefeita Olha aí, pessoal Lá fora tá melhor que aqui Fefeita Lá fora E solzinho da Fe Olha a carinha branquinha da Fe Ai, Felúcia A tanga da Fe Momento tanga de Fe Mas nesse frio aqui Não há tanga que resista, né? Nesse frio aqui não tem tanga Momento bruxa fetúcia Porque Lena Lenine chegou aqui perto Valeu, Marta, pela sua contribuição Vocês viram aqui, pessoal? Momento bruxa fetúcia Ela não quer dividir aqui, ó A caminha que é Lena Lenine Lena Lenine, vocês viram? A Fe está ficando meio banguela, né? Fe está meio bangueluda A idade chega e aí é complicado, né? Os dias, assim, o auge O auge da gente passa E não tem que segure o dentinho da Fe E dentinho da Fe Vamos cobrir a Fe Vamos cobrir, vamos ligar aqui o ar Vamos cobrir, deixar a fita bem quentinha Bem quentinha Olha lá Vai aqui, dorme com você e Lena aqui junto Leninha já Spunking Cat Momento 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 Spunking Cat Bombonzinho da Leninha Momento Spunking Cat Ai, que delícia Ai, que delícia Spunking Cat No bombonzinho da Lena Momento Spunking Cat Ela sai toda oriçada E vai lá descontar no brinquedo dela Olha lá Ficou doidona Quando eu faço Spunking Cat A Lena fica doidona Ai, Leninha Pedindo mais Pedindo mais Pedindo A Lena foi castrada assim, André Dá uma minhadinha aí pro pessoal E fala assim Eu quero, eu gosto de Spunking Eu sou a Cadela BDSM Cadela, eu sou a gatinha Olha a cara 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 Ela ficou doidona Ah, que delícia Olha lá Olha lá no brinquedo Derruba tudo Faz um algazarra É isso aí, James Qualquer dia eu vou chegar aqui O Pulaqueiro vai estar Pulaqueiro Valeu Vivian Valeu N Anny É isso aí Liga lá pra Luísa Fala que eu tô espancando gatos aqui Vem cá, Leninha Liga lá Denúncia 1-9-0 Spunking Cat Lena Lenine está levando palmadas no busanfa E olha a Fê Ai, Fê Ai, Felúcia Você não vai querer sair daí Felúcia Quem tá chorando lá fora? É a Luda A Luda Olha aquela Luda lá A Luda tá lá na Porque se eu deixar a Luda entrar aqui Ela faz muita zona E não vai deixar eu fazer o Spunking Cat E a Fê E a Fê Precisa repousar Precisa A Luda não tem limites Valeu Henrique Cinquentão pra Fê Ai, Fefeto Vamos comprar uma manta nova pra Fê Pra cobrir a carinha da Fê Força pro Pepeto A Fê tá mandando boas vibrações pro Pepeto Pro Pepeto Fefeto E o Menininho e a Sua Esposa Estão lá na casa deles E o Galo começou a cantar Deixa eu ver Pessoal, vocês acham que a Luísa vai Vai lhe aplicar com o meu Spunking Cat O Galo deu uma cantada aí Nosso Galo Caracu Spunking Cat Do Buzinho Finge que não gosta, né? Mas quando eu paro Faz essa cara aí, ó Bom, bomzinho, Lena Gato e cachorro dentro de casa Pra mim é falta de higiene Ai, Fefeta Nós somos porcos, Fefeta Ai, Felícia Você é falta de higiene, Fefeta Olha que porquice, né? Nós já espancamos gato Nós já fizemos falta de higiene Que mais que falta nós fazer aqui, Fefeta? Que mais que falta? É Galo cantando É Laluda chorando É Fefeta É Fefeta É Spunking Cat Essa chakra tá maluca hoje Essa chakra tá doidona Olha lá Essa chakra tá maluca Essa chakra Falta de higiene Laluda em cima da cama Laluda em cima da cama Falta de higiene Laluda em cima da cama Laluda Laluda Bão de bocicelli Olha lá Pula aqui na cama do Laludo Pula aqui do... Na caminha do Laludo Na caminha do Laludo Falta de higiene Falta de higiene Falta de higiene Caminha do Laludo Caminha... Dorme Dorme, Laludo Dorme Spunking Laludo Spunking bunda de Laludo Spunking bunda de Laludo Pula aqui do Laludo Ahhhh É tudo mundo louco Que D-Laila 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 Laila. Minha blusa aqui. Cadê Lena Lenine? Aqui, ó. O aparelho BDSM da Lenininha. 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 Eu dou uma abraçada com o Lenininha. Eu dou uma abraçada com o Lenininha. Chega de lá. Chega. Já deu. Já deu. Encheu o saco já. Encheu o saco. Estou escutando o galo contar porque esse galo vagabundo, ele canta quando ele quer que eu dê comida pra ele. Ele é louco. É um galo. Papazinho frango, né? Papazinho lão frango. Como é que é o nome do cara aí que falou que eu sou porco e... Vou ser um tanga frouxa, meu amigo. Vou ser um tanga frouxa. Né, Lalu? Quero ver essa galinhada canta. Você vai comer papazinho... Ei, você vai comer papazinho frango? Velder. Velder, seu tanga frouxa. O que você está fazendo aqui nessa live? O que você está fazendo nesse canal? Tanga da fita pra ele. Vamos vestir uma tanga no seu busan. Eba. Papazinho frango. Deixa eu deixar aqui o papazinho frango. Papazinho frango. Está todo mundo solto. Tá todo mundo solto. Tá todo mundo solto. Casa da dona Nina. Dona Nina Boulevard, porque o povo quer ver limos. Estão indo para a casinha da dona Nina. Já para a casa da dona Nina. Já para a casa da dona Nina. Já para a casa da dona Nina. Fredo. Fredux. Fredux. Casa da dona Nina. Velayla, chega. Mimada do cacete. Vai para dentro aí, você. Acabou. Acabou a farra. Vai para dentro, Fredo. Fredux. Pessoal, se a imagem fica ruim, me avisa aí. Que eu estou me afastando da internet. Daí vem uns palhaços. E chamando e falaram que eu estou filmando TechPix. O cara não sabe que é morar aqui no meio do mato. Caçar uma internet aqui. E falar besteira para mim. Lemus. 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 Tem que abrir e sair fora, senão o lobo é muito ciumento. Eu abri lá. Eu lembro que não quis sair. Está muito no love caçuchu. Está muito no love caçuchu. Ah não, sol. Volta sol. Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais ficar sem sol aqui. Volta sol. Volta sol. Não é polhaqueira. Lenine. Cadê Lenine? Isso que é mais desse punk in cat Lenine. Imagina esse punk in cat. É. É chuchuzinho. Eu abri lá. Se eles saírem eu volto aqui para filmar. É porque eu não posso agitar muito aqui. Senão o lobo e o polaqueira estão soltos. Valeu. Marcia Maria Roma pela doação para achar que eu não aguento. Se eu ficar muito macho solto aqui eu vou ter brigas na live. Não é isso que queremos. Não é mesmo? Fefe. Fefe. Você se descobriu, Fefe. 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 Você se descobriu por quê? Por que você se descobriu, hein, Fefeita? Por que você se descobriu? O Velder falou que é por que você botar você na cama. O Velber. Velder. É. Você falou porco. Ó, vocês estão me dando pitos porque eu estou pedindo sol. É, pitos. Pitos. Ai, Fefezinha. Tetinha da fila. Uma sadrinagem linfática na Fefe. Ah, é quem chegou, ó. Rulé na gatina. Rulé na gatina. Vira aqui. Bombonjinho de lena. Valeu, Márcia Santos. É nóis. Aqui a marca da castração da lena, ó. Pra quem tinha perguntado. A André tinha perguntado, ó. Foi aqui a anestesia agora que está tapando todo o pelo. Deram um piquidinho aqui pra anestesiar a bombonjinho de lena. Né, Fefez. Né, Fefez. Né, Fez. Você brigou com a lena hoje já na live. Muito feio isso. Muito feio. Não gostamos. Quantos anos a Fefez tem? Uns 12, né, Fe? É a Fefez tinha cadofa. É a Fefez tinha cadofenta. É a Fefez tinha cadofenta, né? É um filmário aqui. É um filmário lena lenine. Muito linda. Muito linda lena gatine. Muito linda. Ei, pra quem morder minha mão? Isso aqui é Spunkin' Cat, né? Você está chamando. Ó. Isso aqui é chamamento para Spunkin' Cat. Cadê a Leluda? Não vai ser a Leluda. Eu gosto de filmar. Pena que eu não consegui filmar ainda. Quando a lena vem e abraça a Leluda. Leludo, vem. Vem, Leludo. Eu queria conseguir filmar quando você leva. Quando a Leluda apanha da Lelena. Quando a Leluda apanha da Lelena, é bonito de se ver. Fê, o que é isso, Fê? Você expulsou? Você expulsou a Leluda da cama, Fê? A cama é só da Fefez, né? É só da Fe? Fê. Leludão, venha. Suba aí, Leludo. Suba aí, Leludo. Suba aí, Leludo. Vem, Leludo. Suba. Você e Lelena. Eu quero que você e Lelena subam aqui. Eu quero que você e Lelena suba. Vou responder. Eu quero que você e Lelena suba. Vem, Lelena suba. Dê. Se me, eu quero que você e Lelena suba. Fê. É isso aí Marilene Agora o galo canta Canta pra valer De manhã Quando quer comida É um galo safado Galo que canta pra pedir comida Né fé Close na fé Close na fé Vocês estavam aí pra saudar da fé Fefeita em todos os ângulos Todos os ângulos Da fefeita Fefeita em todos os ângulos Pra vocês Isso aí A fita tá fazendo a guarda Só porque eu queria filmar É tão bonito ver a Leninha Abraçando a Luda Mas como sempre A gente só consegue ver essas cenas Quando não tá filmando Não vai rolar né A Luda Tá estragando a minha live A Luda Tá estragando a minha live Lemus 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 Lemúria Lobão não entra na casa Lobão não entra Não é porque eu não deixo Porque ele tem medo de pisar nesse piso branco Porque ele tem uma Ele acha que ele vai escorregar Lemus 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 Temos lemúria. Não tenho notícia dos sapatinhos brancos. Não tenho. Estamos sem notícias. Não tenho. Olha lá, o galo deu o ar da graça, vamos ver se consigo filmar o galo aqui. O galo, o galo, o galo, o galo. O galo, o galo, o galo, o galo, o galo está muito bonito. Come ração para crescimento, ração para crescimento da Sava, a cadela zootecnista, que me indicou, falou assim, você dá uma ração para crescimento para o galo, o caracu, ficar bem parrudão. Olha o meu primeiro mamão aqui da chácara minônica em formato fálico. As galinhas não estão botando. Galinhas estão com cloacas, zero quilômetro ainda, não é polaqueira. Café na cueca, quem assistiu a live do Café na cueca? A polaqueira assistiu, a polaqueira tomou café na cueca. Por isso que a polaqueira ficou apaixonada assim por mim. A polaqueira tomou, fez caputino, fez chocotino. Não é polaqueirinha. Por isso que ela ficou com o narizinho assim, ó. Por isso que a polaqueira ficou com o narizinho assim, a boquinha assim. Ela fez um chocotino, zorbatino. Tangatino, né? A polaqueira, olha o churrijo da polaqueira. Olha o churrijo da polaqueira. Olha o churrijo da polaqueira. As galinhas são de raça, são da raça Brahma, Brahma, diretamente da Índia. Nem polaqueira. E foi-se o sol, agora vem o frio, o frio. O inverno está chegando, polaqueira. O inverno está chegando, polaqueira. O inverno está chegando, polaqueira. A André jogou a cueca fora. Não jogou. Não só jogou, como acho que eu estou usando ela. É a roxa. Minha polaqueira ficou cheirosa. Vou lançar no meu, vou patentear. Amaciante cheiro de café. Amaciante cheiro de café. Amaciante cheiro de café. Cadê o cidadão aí que falou que eu sou porco? Imagina ele vendo a live do café. Ele tem um ciricutico. Infarta, né? Ele chega em... O ciricutico fica doido. Tem um colapso. Tem um colapso. Foi que nem o Chaves lá. Tem que jogar água na cara. Não é chave. Não é chave. Eu lembro da novela café com aroma de mulher. Café com aroma de polaqueira. Eu vou pegar a franguxa ali. Já que eu pedi por isso. Deixa eu deixar o celular aqui. Porque eu preciso das duas mãos para pegar a franguxa. Já volto aí. Já volto aí. Se acalme. Se acalme que eu vou. Vamos lá. Olha aí a flangota, pessoal. Muito querida a nossa flangotinha. Deixa eu pegar uma luz melhor aqui. Olha aí a flangotinha. Olha a flangotinha da polhaqueira. Tem medo? Tem medo? Você tem medo, polhaqueira? Olha lá. Está dando tentativa de galada. O galo caracu chega de noite e ele fica puriçado. Olha a boquinha do chavo. O que é isso aqui, chavo? O que eu estou segurando? O que eu estou segurando, chavo? É a flangotinha da chavo? É a flangota da chava? Você vai cuidar, chavo? Nas savanas tinha flangotas? Tinha flangotas nas savanas? Hein? Aí, pessoal. Temos mais um stand-up comedy aqui na nossa live. O Samuel. Vamos no show dele. Que esse aí é o novo Danilo Gentili. Que está surgindo no Brasil aí. Veja como ele está... As piadas dele são engraçadas. Esse cara tem futuro. Minha flangota. Minha flangotinha. Você quer ir no galinheiro um pouco lá? Vamos soltar você um pouquinho no galinheiro. Manda um ingresso para o teu show aí, Samuel. Que eu quero ir. Quero estar na primeira fileira lá. Quero sentar lá. Quero rir muito. Quero definir o meu abdômen. Tanto que eu vou rir das suas piadas maravilhosas. Meu... Meu abdômen vai ficar definido. Eu vou rir tanto que... André, por enquanto eu não pretendo retivar a loja. Porque a loja nem era minha. Era uma parceria. E dava muito problema com o cara de correio. Essas coisas. Correio não entregava. Daí as pessoas vinham me xingar. Olha lá. Olha o bullying. Por que eu não posso soltar a flangota ali? Lobo! Já não basta as galinhas ficarem fazendo bullying ali. Você vai limpar o chão saco da flangota. Olha lá a flangota. Teve que fugir. Olha lá. Ai, ai... O Francisco flangota dorme lá dentro, lá daquela casa lá. Já vou tirar a creche. Calma. Depois que acabar a live eu recolho ela pra dentro. Só coloquei ali pra ela dar uma andada ali. Dar uma defecada. Esticar as pernas. Ah, eu vou sentar aqui. Cansei. Cansa. Essa live aqui, você pensa que não cansa. Porque tem que ficar controlando o laludo. Controlando o lobo. É galinha. É leglena gatina. Cristiana, essa hora, a flangota, ela entrou embaixo da casa lá. Essa hora ninguém pega ela. Minha lobão. Ali. Suas galinhas só comem ração, sim. Só ração. Quer dizer, elas comem o mato aí, né? Ali, aquele campo ali era uma matagal. Só elas comeram tudo. Close na cara do lobão. Close na cara do lobão. Close. Close. Close na cara do lobão. Close na cara do lobão. Like na live, pessoal. Like na live. Nosso canal está no shadow ban. Shadow ban. Estamos ocultando o nosso canal. Então, você tem que clicar no like aí. Senão, a gente está lascado. Eu não vou pegar o laludo. Eu estou meio ruim das costas. Estou meio ruim das costas. Aquele dia que eu fui tentar erguer a suína lá. Foi uma burrada. Tipo, só me lasquei. Roger, não consegui avançar ainda na construção da Avenida Polaqueiro. Porque é assim, aqui a gente só consegue doações quando é doença. Quando é para fazer uma benfeitoria, daí o povo não ajuda. Com raras exceções. Mix TV, direto de Portugal. Nossos irmãos portugueses acompanhando a live da Chakra Ninônica. Chega essa hora da tarde e o Polaqueiro fica mais zen ainda. Um momento de reflexão. Né, Polaqueiro? Né, Polaqueiro? Um momento de reflexão. Andréa, mas Rodrigo, diga aí quanto você pensa que vai ficar essa passarela do sucesso. O que eu orcei para comprar o concreto deu R$ 350,00. R$ 350,00. Realiz. Lenini, você também é um vídeo. É, Lenini. Valeu, Andréa. A Andréa vai proporcionar aqui o avanço na calçada da fama dos dogs. Aguarde os próximos episódios aqui. Teremos Luluda desfilando na calçada da fama. O menininho, eu abri a porteira lá e ele não quis sair. Eu não quero ir lá porque eu vou perder a conexão com a internet. Eu estava usando uns repetidores aqui do Wi-Fi, mas não estava legal. Lemos. Lemos. A Luluda ficou doida. O Lemos não quer aparecer hoje, pessoal. Ele está lá na casa dele e se eu for lá o lobo vai querer tirar a satisfação. Vai dar, vai dar ele. Eu queria filmar o Lemos, mas o Lemos com o Polaqueiro Xouto aqui. Luluda fazendo essa algazarra. Lobão ali vai dar briga. Aí, a Sava ficou doida. Ficou um lobo louco. Olha lá. Lobão, não é para cavar aí, não. Sério com os atropelos da Luluda. Olha o que a Luluda faz aqui. Deixa a grama toda lameada. Quem é mais encrenqueiro? Lobo, Lemos, Fredux ou Polaco? Aí, o menos... O lobo só encrenca com o Lemos. Com os outros machos ele não liga. Mas tirando isso aí é só pancadaria. Sava, para de cavar. É isso aí, José Eduardo. Curtindo o vídeo você dá um impulso para o canal e para o vídeo para a live ser mais divulgada no YouTube. E estimula que eu faça a live, né? Ficar fazendo live e vocês não curtem. E daí o bagulho fica mixado. Daí a gente fica desanimado. A gente fica depressivo, né? A gente fica depressivo. Nem nariz de argila. Pessoal, estamos chegando a quase uma hora de live. Eu preciso lavar a louça e arrumar uma janta aqui para a minha estimada esposa. Agradeço a todos que participaram da live, que contribuíram, que deram like, que se inscreveram, que vieram chacreiros, chacreiras. Enfim, todos que estão sempre conosco aí assistindo as lives da Chakra Ninônica. A qualquer momento voltaremos com novas lives para vocês. Né, Leludo? Fui!